que nós temos que enfrentar e tenho certeza que dessa reunião sairá uma nota, uma nota clara dirigida ao Congresso Brasileiro, principalmente agora aos senadores, para que corrijam os equívocos que foram cometidos na Câmara dos Deputados. Se passar no Senado aquilo que veio da Câmara, nós estaremos com os nossos cursos d'água seriamente ameaçados. Por quê? Porque há uma ideia por parte deles de que os pequenos cursos d'água não precisam ter a proteção dos grandes cursos d'água. Um lento engano, não existe rio grande se não existirem rios pequenos. São dos rios pequenos que nascem os grandes rios. Ora, se nós ameaçamos os pequenos rios, nós estamos ameaçando também os grandes rios. Então, essa, além das outras questões aqui que serão levantadas, deve ser um objeto muito claro da nossa discussão. A outra, seguramente, é que nós devemos colocar a posição da sociedade brasileira na Rio Mais 20. O Brasil é o anfitrião desse encontro. O Brasil tem diferenciais importantes para mostrar ao mundo, dentro dessa perspectiva da nova economia verde. A economia de baixas emissões de gases do efeito estufa. Então, nós temos que nos posicionar também frente a essa grande reunião internacional. Nós temos um diferencial, porque nós temos biomas, como a Amazônia, integrados até hoje, com mais de 80% da floresta em pé. Isso é um patrimônio, é um diferencial que nós não podemos deixar de levar em conta. Também não podemos deixar de levar em conta que os padrões de consumo, os padrões de produção, eles têm que ser mudados. Obrigado. 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 Obrigado.